Ai não dá, você é muito rock'n'roll E eu quero pra mim agora só um amor bossa nova E eu quero pra mim agora Você era muito rock'n'roll e eu sou máscara bossa Sua gritaria quase me acabou me deixando na fossa Então desliguei seu microfone Esfusei o seu pensamento E saí do seu show Tomei o cabelo ao vento Nada mais estou Feliz voltei pra bossa Minha velha bossa nova Suave, sutil, harmonia gostosa Tomei o cabelo ao vento Você quis fazer da minha vida um carnaval sem fim Então arranquei sua fantasia e a máscara caiu no chão Pai de quem brinca com meu coração Feliz voltei pra bossa Minha velha bossa nova Suave, sutil, harmonia gostosa Amor bossa nova Amor Amor bossa nova Amor bossa nova Amor bossa nova Amor bossa nova Transcrição e Legendas Pedro Negri